Fala, Enemzeiro! Quer tirar nota mil na redação do Enem? Cola nesse vídeo que vamos te contar três estratégias que podem te ajudar a alcançar a nota máxima em redação. É importante que você conheça essas estratégias para redigir uma redação capaz de impressionar os corretores, já que ela representa um quarto da pontuação total do Enem e tem um peso considerável na sua nota final. A primeira estratégia é conhecer as cinco competências cobradas na redação do Enem. Na primeira delas, você precisa demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa. Evite gírias e erros gramaticais no seu texto. E não esqueça de apostar em um bom vocabulário, hein? A segunda competência consiste em compreender a proposta da redação e usar todo o seu repertório para desenvolver o tema dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo. Já para mandar bem na terceira competência, você deve empregar os melhores argumentos para o tema proposto, relacionando todos eles de forma coerente ao longo do texto. Além disso, a sua capacidade de relacionar as frases e parágrafos serão cruciais para construir um texto lógico e capaz de garantir a pontuação máxima na quarta competência. Por fim, para a quinta e última competência, você precisa caprichar na proposta de intervenção para o problema abordado. Conhecendo os critérios de avaliação, fica fácil realizar práticas direcionadas para cada competência no seu texto, né? Se aprofunde nesse assunto com o e-book Redação Nota 1000, disponível na nossa plataforma, beleza? A segunda estratégia para mandar bem na prova de redação consiste em estudar os eixos temáticos. Tá, mas para que eu preciso estudar isso, é ah? Simples! Ao pesquisar sobre os eixos temáticos, você se familiariza com os assuntos que podem ser abordados na redação e amplia o seu repertório sociocultural. Os principais eixos temáticos trabalhados no Enem são ciência e tecnologia, cultura, sociedade, meio ambiente, saúde, segurança, desenvolvimento socioeconômico e mais. Diz pra gente aqui nos comentários qual deles é o seu preferido e qual é o que você tem mais dificuldade para escrever sobre. Falando nisso, o EA está lançando uma série de e-books para você dominar os eixos temáticos da redação. E você encontra tudo isso no nosso site, que está na descrição do vídeo. Finalmente, a terceira super estratégia para conseguir a nota 1000 em redação é o treino. Não tem pra onde fugir. Precisa praticar muito, viu? Você pode usar redações prontas e reescrevê-las com seus argumentos e referências. Pedir que as inteligências artificiais criem propostas de temas ou fazer duas versões de texto para o mesmo tema e depois compará-las. Existem várias maneiras criativas de praticar a sua escrita. E pra te ajudar, o EA preparou o cronograma 30 dias de redação para o Enem, que disponibiliza várias propostas com textos e indicações para você construir repertório em alguns eixos temáticos. Também está disponível no nosso site. Legal, né? Curtiu as dicas? Então se inscreva no canal e envie este vídeo para ajudar seus amigos na preparação para o Enem. Ah, e não esquece de seguir nossas redes sociais para acompanhar mais conteúdos como este.